Música No meu direito de ataque Eu vou mostrar que eu sou rima E não sou hype Sabe por que você viveu por like? Ela é a Maria Preta Mas eu sou o preto antes de ser o espaço Quando eu nasci, renasci Resurdi, te bati Agora se acredite Porque o beat é de Afrobeat A moda Afrodite Eu canto pra que essa Afrodite Já que você não entende o que eu faço Eu domino o compasso Na verdade, você é um peixe No anjão Eu não vou te bater a luz da lua Eu vou te bater ao fundo do sol Porque é isso que eu faço, eu componho Na verdade, agora, esse é meu sonho Porque essa aqui é minha clareza Então é bom você me responder com certeza Essa aqui é a brisa E eu falo que você é moleque Olha só como que você só compete Essa aqui é a fita Assim eu ouvi Na última batalha Que logo eu ganhei de ti Que você falou a mesma rima Que eu tava na teia Que eu não era sereia Que eu era somente um peixe Olha só que fita E mais uma vez vou rimando Vou batendo em você Tá gostando? Trigando um agente Da hora Legal Meu rimo vem aqui A bola e uma fita Que você não entendeu Sol É o nome da minha filha Se você bater no sol Você vai bater em mim É isso que eu fudeu Me fudeu Você vai bater em mim Então tá tudo bem Que eu te falo que é assim Você até falou que lembra Do sua mãe Então essa aqui é a brisa E agora você me acompanha Então você me acompanha Porque é isso E eu quero intriga Agora aqui comigo Você arruma ou briga É isso mesmo E eu falo assim Se eu sou a sua mãe Hoje você tá de castigo Eita caralho Mas se eu não quer Vamos lá Barulho pronto É uma só e com vontade Barulho para a Sprat Diferentemente Barulho para a Maria Bruta Só pra confirmar A Sprat Maria Bruta Estrat Estrat 1 a 0 nada Está perdido E tudo que vai Volta Ei Vamos com o que nome então TJ Levanta a mão Rapaziada Daquele jeito Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vem geral Não É não rafia Ele tem que representar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não rafia É não rafia Ele tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Você falou que eu sou negrona somente por hype Ai, você sabe, moleque, perdeu o naipe Qual que é a brisa? Te mostro que cê é moleque Eu sou negrona pra caralho e sou desde 9 e 7 Essa que é a brisa, eu faço um rap E já faz uns anos, você sabe, não compete Não importa ganhar ou perder, da hora ter a folhinha Mas eu quero saber de quem ganhou essa vida Ganhou aqui, vendo a molecada Ouvi hoje os moleques falando na improvisada Que da hora, representando até a escola Mas aí, eu te falo pra você não, eu faço a bola Porque é isso mesmo que eu faço, sim, então Muito bom poder demonstrar improvisação Eu faço o rap e não tô aqui a passeio Da hora mesmo foi não ter perdido, hoje pro sorteio Eu vou te amassar, não quero pedir, porque agora hip hop é um só caminho Você falou que você não perdeu pro sorteio, não perdeu para o sorteio Mas a trouxa perdeu pra mim Não deu pra entender, faço o verso, vai além Como eu tô rimando na plataforma onde tem Porque eu rimei tão bem, não liga pra perder Você vai perder hoje, então tá de parabéns Porque eu faço a rima a vera Você me entende, você não prospera Hoje o seu ciclo se encerra A cada 23 minutos mora um jovem negro Nunca falei uma merda dessa Que você só era preta por hype Que eu nunca falei que só era preta por like Porque eu, quando tô cego no bike, tenho inteligência Se eles tão bem assistindo, eles também são resistência É isso, porque você não entende Na verdade, agora não compete No seu talento não investe Então tenta no próximo sorteio Que hoje você toma uma surra na leste Vamos que vamos Vamos pra votação que começou, foi? Maria Preta? É isso mesmo Barulho pra um só e com vontade e não gostou Palminha Barulho pra quem gostou das imagis Maria Preta É isso mesmo, computado Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagis Pra antes